Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, curiosidade, daqui a pouco vai lançar outro desafio aí do evento de verão. E o desafio vai ser o seguinte, para você procurar a concha do mar escondida aí na tela de carregamento da praia. Que, no caso, é essa tela de carregamento aqui. E dá pra ver que lá no fundo tem algumas pranchas e todas elas mostram coordenadas do mapa. Olhem só, as coordenadas H9, I9, H10 e I10. Ou seja, a concha secreta está no centro dessas quatro coordenadas, tá? Fica bem perto daquela cidade antiga, né? Lá no bioma de deserto do mapa. Bem no centro delas tem uma banheira e algumas paradas meio quebradas ali. Provavelmente a concha vai estar nesse local. Se não tiver, é só você procurar um pouquinho ao redor que você vai encontrar facilmente, tá? Lembrando que eu tô gravando isso antes de lançar o desafio, por isso a concha não se encontra na partida em que eu estou mostrando. Então, basicamente, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos, para todos eles, resolverem esse desafio o mais rápido possível aí. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!